Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês mais uma vez aqui no FIFA 17, galera. Peço desculpa galera aí que o tio Simpsons tá postando pouco FIFA 17, é porque o tio ainda não aprendeu a jogar esse jogo, cara. É, tô perdendo demais, eu tô na sexta divisão lá no Ultimate Team, mas tô tomando só porrada. E eu resolvi, como eu tô voltando, tem 15 dias que eu não jogo, vou tentar fazer esse desafio aqui da seleção da semana. Bora lá pro desafio internacional, vai ser muito pra mim, hein? Eu vou colocar no profissional porque tem muito dia que eu não tô jogando, cara. Internacional eu não vou conseguir jogar. E vamos lá, tá na hora, bola rolando. Eu até tentei gravar ali o Ultimate Team, mas é... Tava travando demais, cara, aí ficou legal. Tá dando muito lag no Ultimate Team, por isso que... Nós vamos tentar fazer isso daqui, ó. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Olha o bolão. Vamos tentar fazer o gol, pô. Ah, demorei demais pra tocar. Você é noob demais. Você é noob demais. Você é noob demais. Ah, que é isso, cara? O cara errou o chute, meu. O cara errou o chute. Você é noob demais. Você é noob demais. Você é noob demais. Boa. Isso. Olha que bolão. E agora ele vai pra dentro. Aê, moleque. Shaqiri, 1x0. Ha, 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 ha. O céu do chão. Tirou o zero do placar. Ah, ha, ha, ha. É nóis. Ótimo arremate. O Pirralho vai estar, em breve, galera, o Pirralho vai estar participando das narrações aqui com a gente. Ele falou que só vai participar na hora que as visualizações voltarem ao normal. Ha, ha, ha. O Pirralho é chato, hein? Deve. Ele falou que as visualizações do vídeo de FIFA voltarem ao normal e ele vai participar. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Jogada sensacional. Mandou direto. Lukaku. Ah, Lukaku. Ele já estava pronto. O Joanete. Pé de... De elefante. Ha, 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 ha. Caramba, velho. Como é que ele errou isso? Ah, agora lascou. Ah. O Pirralho disse que só vai participar na hora que chegar a 2.000 de visualização, hein? Tá sem marcação e ele vai avançando. Aí. Aí. Lukaku. Nossa. Seu Lukaku. Seu... Pé de bosta, velho. É pena. Ah, brincadeira, meu. Perdeu gol, Lukaku. Aí. Caramba, velho. Nossa. Eu sou muito ruim, velho. Tio Simpson. A marcação da defesa falhou. Tio Simpson. É um cara bem legal. Mas é pena. Que ele joga mal. Ele se manda pro ataque com a bola. Tio Simpson é um cara bem legal. É pena que ele joga mal. Ah, tentei que fazer um drible ali. Não deu. Perdeu a bola. Vai que é nossa. Vai que a bola é nossa. É um cara bem legal. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Tio Simpson. Bora pro gol. É moleque. Chupa neném. Você é o bichão. Olha que golaço. É moleque. Bolaço, cara. É moleque. É moleque. É moleque. Tem 15 dias que eu não jogo, cara. É mesmo, é? Hum, tio Simpson. Você está muito sexy. Oi. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Ele tinha certeza que ia marcar um golaço. Lukaku. O lance pode ser perigoso. Manda para o gol. Nossa, que chutaço. A Henderson. A Henderson chuta mal, cara. Vamos lá. Passa. Passa, Lukaku. Nossa, velho. Eu estava sem goleiro, bicho. Estava sem goleiro, meu. Caraca. Pensei ou pegou mal na bola para fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá para perdoar o erro. Isso. Perdeu a posse de bola. O Lukaku. Vai. Shaqiri. Nossa. Que bomba do Shaqiri, cara. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Ah, vou tomar. Nossa. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria, a bola para fora. Faltam oito minutos. O jogo está acabando. Shaqiri. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Aê, menino. Aê. É nóis. É nóis. Ali, ó. Cantinho. É, a camisa do Chapecoense ali. Está dando sorte para a gente. É, eu podia ter colocado ali no fulmendário, né, galera. O Simpsons até que está mandando bem, velho. É mesmo, velho. Nossa. Que chutaço, velho. Que chutaço, velho. A chance de jogar a bola na área. Otamendi. No óbvio. O poderão que achou bonito. Aê, vitória. Ganhamos. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é nóis. Valeu. Fui. Compartilhe o vídeo.